Que bagulho nostálgico, na moral, cara. Finalmente, lançou o novo Dragon Ball Sparking Zero, né, mais conhecido como Budokai Tekaichi, pra quem jogou na época do Play 2. Cara, eu amo Dragon Ball, eu amava aquele jogo, tipo, pra mim era um dos melhores games de Play 2 de todos os tempos, era muito divertido de jogar em casa com os amigos, pá, um contra outro. E depois de tantos anos, lançou aqui um novo Budokai Tekaichi, e eu vou estar zerando ele em um vídeo, né, estilo aquele vídeo do Wukong, lá, focando o modo campanha dele inteiro em um vídeo só. Tem os modos PVP e tudo mais, que eu posso dar uma olhada depois. Só nesse vídeo mesmo, mas o foco mesmo é fechar ele. Pô, eu cresci vendo Dragon Ball, pra mim eu considero o anime mais clássico de todos, não tem como nenhum bater de frente, assim, tá ligado? Eu acho que o Naruto chega perto, só que Dragon Ball, você chega na tua avó e pergunta de Dragon Ball, ela conhece, tá ligado? Esse é o nível do bagulho, espero que vocês curtam, mano. É o vídeo que vai dar o trabalho do cacete, se vocês quiserem dar um like e deixar pra assistir depois, né, assistir em parcela aí, parcelado em 12 vezes, eu agradeço, mano. Então só vamos, cara, só vamos que eu tô hypado pra cacete. O modo campanha aqui dá pra fazer batalhas customizadas, acho que dá pra fazer aquela parada de torneio e tudo mais. E dá pra ir na batalha por episódio, né? Aí o primeiro episódio que eu vou ter disponível aqui vai ser o do Goku. Uma coisa da hora que eu ouvi falar, é que vai dar pra fazer as tuas escolhas, e fazer escolhas diferentes do anime, e elas vão resultar em outras coisas, realmente, né? Então, é uma parada bem da hora que eu quero muito saber como vai ser. Cara, a vozinha do Goku em japonês é muito engraçada. É um molequinho, mano, ele é grandão já, full musculoso, e é um molequinho. É uma pena que não tenha dublagem original em português, né, porque, cara, se tem um anime que é bom dublado, é o Dragon Ball. Já vai começar contra a luta clássica do Hadjutsu. Cara, o jogo tá muito bonito daí. Pior que o YouTube, ele é meio complicado, que ele não comprimi muito bem. Mas olhando assim, tá muito lindo, gente. Não, não, não! Quem é esse oito? Não, não, não. Isso significa que ele está subindo da nossa管ela. O que é isso? O que é isso? Você não é zero para falar da sua mãe. Sim, eu vou dar um pouco para o meu filho, mas... Por isso, você pode ir para o seu jardim! O combate está bem diferente do Kakaroto, que foi o último que eu joguei. Bem diferente mesmo. Eu vou ter que acostumar porque eu estou enferrujadão, né, gente? Peguei! 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 Nossas aqui, que combina delicioso! Cara, Dragon Ball é uma coisa muito nostálgica, velho. Eu cresci com um bagulho em volta de mim, basicamente, do sempre, né? Sempre se falando de Dragon Ball, sempre passando os capítulos aleatórios em vários lugares. No geral, tem muitas lembranças boas das vezes que eu vi esse anime e tudo mais. É engraçado, chega a ser engraçado, porque faz parte da infância, né? É claro que, se não os homens... Uaaa! O父! Co... COAAA! PICOLO! 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 Aqui! PICOLO! 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 Obrigado por assistir! Vamos lá! Vamos lá! Você pode levar a Dragon Raider? Sim, sim! Você está com o seu vestido! É um Dragon Ball! Vamos lá! Espere! Você está indo! Você está indo! O que é isso? 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 Eu falei, mas eu falei muito bem, mas eu falei muito bem. A situação é o mesmo. Você está em宇宙? A minha companhia está me enviando. Você sabe o que eu fiz, e você vai vir aqui. E... que... 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 Quando? Um ano... Um ano depois... hehehehe Seja... 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 Agora... Vocês não podem ganhar. Há um ano... Há um ano... Há um ano... Como a história vai indo por personagem, ela não tá na ordem certa, tá ligado? Se eu continuar indo com o Goku, eu vou parar lá no Dragon Ball Super e eu vou escolher o Piccolo, depois ele vai tá no Z ainda. Então, na edição do vídeo, eu vou tentar deixar mais ou menos na ordem certinha dos acontecimentos, tá ligado? Não vai tá totalmente exato, mas vai tá bem perto. Ah, vai ser o Piccolo e Gohan, né? É uma vozinha, né? Cara, esse daqui é um jogo que vai ter uma linha de curva de aprendizado bem alta, porque... Não é simples, tá ligado, de desenvolver a gameplay ninho, de deixar fluidona, sabe? Porque como é um jogo com multiplayer, eles não querem deixar com combo infinito, tá ligado? Fica facinho, de ficar infinitando geral, né? Então, é mais complexo, tá ligado, pra você conseguir fazer umas linhas maiores. Um, tá ligado, né? E aí MAKANKOU SAPPOU! UAAA! T... TPP? QUUAAA! NAMEROU NA YOU! HEH! HA! OUCHI! OUCHI! BAKARIKIMA! É... literalmente o Piccolo... Pankando o gulano. É... muito bom! Eu acho top demais o Piccolo com o Gohana, é muito daorinha. O que você quer dizer? Caraca, o bagulho começou já, sim. Caraca, o bagulho começou a ser o bagulho. 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 Você não está se sentindo! Isso é o final! Você está morto! Isso é o final! Vamos! Eu vou te ensinar! Ah! 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 Hum! Não se preocupe! Vamos lá! Vamos lá! Ai, meu Deus! Boa! Como ele vai, mano? Parece um botijão de gás bombado. O que é isso? Eu quero que você sozinha. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. Como ele tá? Eu tô brabo. Calma aí, mano. Começa assim, mano. Nossa, duraço. 8,000? 8,000? Isso é uma razão. É uma razão. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. Não vou. Não vou. Aqui. Me. 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 Vou. Ah, não vou. Eu vou. Nossa, o cara é dela. Eu não vou. Não vou. Não vou. Muito bem. O que é o Be... o Bejita? Me ajuda! O que é isso? O que é isso? Ele é muito bom! Ele é só que ele se torneu. Não tem nada, ele é tão forte. Sim, eu entendi. Vamos mudar o lugar! Se você gostar, é o mesmo que você gostar. Bem, você não tem pessoas nem animais. Entendi. Você escolheu aqui para você. O que é isso? Eu vou fazer isso. Falei. Então, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Prostando Conseguimos Detoxa Deztash Eu estou 색 notificando Você está tudo Eu puto Minha Estade É Puxa para o que mais? O que mais? Puxa para o que mais? O que mais? O que mais? Vamos lá. O que é isso? Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, 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 tchau! O que é isso? O que é isso? Não sei o que é isso. Porém, eulei razão das caixas de cryptos. Porém, eu vou pegar uma saída com o Homem de Fidel. Tudo certo. Vamos parar sobre-teirar a cor na 5ª. Eu posso ficar mais confundindo. Vamos tentar com o Homem de Fidel. Mas eu uso o Homem de Fidel. Eu vou tentar com o Homem de Fidel. Mas eu consigo ajudar-me o Homem de Fidel. Eu posso encontrar uma nova nova nova. Na primeira vez, eu vou disponibilizar para o Homem de Fidel. Mas eu não posso manter com o Homem de Fidel. Mas está bem daorinha a jogabilidade. O que é isso? Coitado do Goku, só apanhava isso. Eu não quero ficar com isso. Não vou ficar com isso. Até agora não tem esse mar. Você mora! Ahahahah... Você é o último inimigo, velho... Você pode... Você pode ter o poder de truque. Não vai ficar com isso. Não vai ficar com isso. Falei, não é? Fácil, não se endereçam! Fácil, já estava com a cor que o rosto. Você está com o que? O que é que quer dizer? O que é? Aqui! O Pai, deixe seu! Nossa, se eu lutar com o Gohan contra esse bicho enorme, vai ser interessante, tá? Oi, oi a Jirubi. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele é um equipe! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu acho que eles estão tentando de destruir eles. Nós somos o Ginyu特選隊. Vamos lá! Eu vou te ensinar. Ginyu特選隊 é assim. O que é isso? O que é isso? É isso que eu fiz! Closher bola! Ficou! Você está ligado! Você está bem? Pô, tô meio preso aqui, só um pouquinho, caralho, que bagunça, bora subir aí. Pô, tô meio preso aqui, só um pouquinho, caralho, que bagunça, bora subir aí. Pô, podia ter um narradorzinho nessas partes aqui, né? Não é pena não ter colocado os narradores e os dubladores BR, que aí ia fazer uma diferença absurda no jogo. Então, a dublagem BR do Dragon Ball é a melhor, que a gente não tem como. Então, a gente não tem como. O que é isso? Camae, camae Camae, camae Quem disse que o cara ia me desligar? Camae! Agora, você pode me desligar a sua vida! Eu acho que o cara vai me desligar! Camae! 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 Camae, cacem! Bota a séculoinha, cacem! Cacem! Configura! Clemen! Claro! Justiça a volta! Certo! So... O... O que é que é o Guilhão? Não há nada de me encerrar. Ficou! Não dá para o que eu não tenho. Você não tem de ser um pouco de frio, Kakarott! Eu vou te mostrar. Passem... Vá! Duas raízes... Chechou! Conta-me! Troca-! Ah... Ah... No garoto! E... Eu... 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 Como você morreu... Não... Não... A caíra do que está agora... Agora, o que está agora? Agora, você vai mudar o Vegeita? A caíra da Vegeita! Isso é isso! Isso é isso! Ele trocou o corpo com o sapo, né? Ele trocou oi, 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 oi. Ele trocou oi! Ah tá, não vai ter que lutar contra o Guineu de novo. É, fica bem resumidinho, né, nessas paradas. Mas, assim, faz muita falta o narrador. Ia ficar muito daorinho, ia ficar vibes demais, na real. Cara, Budokai Tekaiichi foi a parada que marcou tanto. Ficava jogando com os amiguinhos, na época que ainda dava pra jogar em casa, né? Um com cada controle, split screen. E era um... Muito bom, velho. Muito bom o joguinho, cara. Bastante a gente conhece, né, aqui no Brasil. Era um jogo famoso aqui no Brasil. É o primeiro lugar. Os homens que me deram aqui, que me deram aqui... Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Ah, P... P... Pikkura-san! Eu me deixei. Ele é Freeza, né? Entendi. Do Tá a chica di tomでも na sasuna par de mon O 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 Não tem nada, mas... O que é isso? Oh Onde está ele? Onde está ele? O que você acha? Eu não sei se é o 억den. Eu acho que você é o primeiro doражador. Eu não sei se você acha que é o seu objetivo. Eu acho que ela está indo. O que você achou? Eu não vou acabar. O KTK-3 era muito apelão, velho. Dá pra ficar spamando explosãozinha, tipo... Ele era muito rápido, cara. Assim mesmo. A luta acaba antes da barra de vida terminar, é engraçado. Vamos ver... O KTK-3 era muito apelado. O KTK-3 era muito apelado. Você não tem que ver. Você não tem que ver. Você tem que ver. Você tem que ver. A CIDADE NO BRASIL 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 Como é que eu vou fazer? Vão fazer? O que? O que é que está com medo? Eu estava com medo! O que? O que? O que? O que? O que é isso que você quer dizer? A CIDADE NO BRASIL 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 Como, 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 como Porf... 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 Você não pode ter deito? Mas um peito sozinho, não... Ah... 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 Clilin! Gra... Não, por... GOK 심 crazy! Arr... O seguinte é o personagem? Vou lá que pareça? Estou-se... Empaçam-lo! No! Não... Eu, ele, ele leva a ido a big blindar. Ele ainda não... Ah! Ele ainda não anda morrendo! Ele ainda não está. A CIDADE NO BRASIL 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 YITA Você, você não sabe mais nada... O que é um dos mundos? Você é o que pode me destruir. Como você tinha que se appear next? Para eu pegar mesmo as mecânicas do jogo, eu ia ter que ir no treinamento e treinar uma por uma separadamente, né? Não assim no meio das lutas, né? Mas até que eu tô aprendendo bastante, eu tô acostumando, né? Eu vou ter que ficar em um mundo de vida, né? Eu vou ter que viver! Eu sou o universo da vida. Então... Então eu vou ter que viver aqui! E aí E aí, terminamos a saga do Freeza. Cara, a gameplay não entra na minha cabeça, mas tá muito daorinha. Aí eu liberei o Gohan agora também, dá pra fazer a saga dos androides, né, do céu, que é uma das melhores. Cara, Dragon Ball Z foi o ápice, né, do Dragon Ball, cara. Tem a saga do céu, a saga do Majin Buu e essa daqui do Freeza, né, que são muito boas, as três, são insano. Cri, 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 Cri. O que é isso? É isso aí. Entendi. Veja! Tem alguma coisa! E aí E aí E aí E aí Olha os androides aí Eles têm um visual mal diferenciado, né? É muito louca essa roupa deles, hein? E aí 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 Mas eu não posso mudar de forma que eu não posso. Não, não! Que... 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 Eu não pensei que ninguém não tem lugar. Mas eu acho que aqui não precisa. Fiquei! Vamos lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Você é o Super Saiyajão? Nós somos... Como se torna o seu nível de uma vez. É isso mesmo? Você tem que ver o seu poder. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Coração! 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 Ainda não se senta. Coração! Coração! Vou te dar para você. Vou te dar para você. Vou te dar pra você. Vamos lá. Vamos lá. Uto. Não, não é? Vamos lá. Vá. O que é isso? O que é o que é o que é que é? Fua! Gutsa! Eu também me venha! Eu também acho que você quer ir para o topo. Super Saiyajin, né? Para o topo. Começou! Você está lutando. Você está lutando. Você está lutando... Você está lutando? Não... Não se sente o seu lado. Talvez você está lutando. Não é difícil, não é? Agora mesmo, o nível é muito menor. Você está lutando. O... 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 O Cell... 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 Eu... Não lembro agora... Agora... O Cell... Eu ficava em um momento, você vai para um momento de uma vez, É... O... O父! Obrigado! O Cell... O Cell... O Cell, o Cell... 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 Nunca jogou o selo da década de Pikkoro. Pai do Dormido! Zarei, Descontre. Veja bem o selo do seu pico. Eu sinto o selo. Pikkoro está o que ainda está vivo. Você está a ganhar tempo. Eu acho que isso aconteceu no anime. A outra opção que era opcional. Então, como é que você acha? Eu acho que isso aconteceu no anime. A outra opção que era opcional. Então, como é que você acha? Como é que você quer dizer, você não vai morrer. Eu acho que eu não sei. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Mãe, eu também vou te ajudar com você! Obrigado! Aisín Han! Mãe! 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 AS APQ ons AS APQ E aí, eu vou lá. E aí, eu vou lá. He, he, he... E aí, vamos lá! O que é isso? É isso que eu vou fazer. Eu vou deixar só o Dragon Ball Z, e talvez eu faça mais um vídeo separado, só para o Dragon Ball Z. Caraca, tomei uma na boca. Só para o Super, saca? Porque senão eu não consigo. Muita coisa, tá há muitas horas já, tá ligado. Faz uns 5 meses que eu assisti esse daqui. Até que eu lembro bastante coisa. Eu só não sei se é a ordem que eu coloquei. Nossa, ele cancelou nunca. Eu só não sei se é a ordem que eu vou colocar as coisas vai estar exatamente muito certas, mas eu vou tentar. Agora vai. Eu acabei de me levar. Vai, vai. 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 Pra ver muito claramente que eles equilibraram o jogo pra PVP. Isso é uma vez que eu coloco... ...e o que eu vou fazer... Puta! Eu não sei como nós. Quando eu vou fazer isso? O que eu vou fazer? 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 Essa sequência eu consigo fazer de ele fechar. Mas ela é bem simples também. Acabou. Cara, é muito brisada essa parada de vírus. Muito brisada. Eu sempre achei estranhíssimo. Mas beleza. Vai ser o treinamento agora. Deixar o Gohan bombar do Emo. Seu corpo... ...e o calor... ...e o que eu vou fazer? Eu não sei. Eu não sei. O que eu vou fazer? Não sei. Mas eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Não sei. 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 O que eu vou fazer isso. Não sei. É muito ruim. Não sei. Eu vou fazer isso. Não sei. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso aí. Eu vou fazer isso aí. Tá bom. Uou, louco! Pior que parece que está no Ultra Hard, mano, porque... ...a inteligência artificial, eu simplesmente leio todos os meus movimentos e saio cancelando tudo, hein? Uou! 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 Tchau, foi a barra de vida inteira, que isso! Uou! É... 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 Não foiổida. Não esqueça de me esquecer de agora. E depois eu estou de batida pra você! Super Saiyajin que é! nada. Pelo menos que a Milene foi bem de nada. A CIDADE NO BRASIL Como ele vai? A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL O que você está fazendo, é preciso. Eu e a luta. Não importa, mas... O que eu quero dizer? Eu quero dizer? Você quer dizer que você está fazendo? Você quer dizer que você está fazendo? Entendi. Agora, você pode ser capaz de ser capazes? Mano, a IA tá lendo meus movimentos, cara. Que bizarro, mano. A IA tá lendo meus movimentos, cara. Que bizarro. Ainda tô testando o que eu posso fazer depois da sequência, quando você tá no modo Sparking, assim, quantos golpes eu consegui dar antes do inimigo cair, tá? E aí eu levo até o final, aí só no último eu dou uma levantada nele pra prosseguir, cara. Segura esse daqui, então. O que é isso? Não me engano. Você vê que você está vendo, Céu! Você está no seu maluco, humilhado! Você está no maluco! Você está no maluco, certo? Não é? Não é isso. Eu sou o Super Vegeta. Caraca... Mano, tá batendo muito. É isso mesmo. Vamos lá. Eu não entendi isso. Até eu pegar uma memória muscular, que é outro botão pra dar o follow no maluco. Oh! Não, não é? Você é isso mesmo. A totalidade... 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 Quando eu vier a chance... A totalidade... A totalidade... A totalidade... A totalidade... Passou no meu caminho, enfim. 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 Passou no meu caminho. Passou no meu caminho, enfim. 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 Passou no meu caminho. Passou no meu caminho. Passou no meu caminho. Certo da hora! Certo da hora! Vaz? Faz! Vamos! Vá! Vá! No? Vá! 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 Tchau. É legal se não pega. Hino Tip 8 Lutar 1 Tchau. Tchau, vamos. Vamos lá pra começar o jogo com você. Você vai fazer com quem? De facto, Sun Goku. Você vai fazer com você, né? Ah, sim. Iki nari kisama karaka... Ijiman no tano shimmyo saigo ni totte oki ta katana... Koi! Unki da siru. Uat. Ometa eero. Omeeta eero! Omeeta eero! O que é isso? O que é isso? Vou embora! Tem que ir! O que é isso? Vamos lá! Não, não... Tem que ir! Editora! Diga! Eu não posso ficar no mundo! Agora eu vou por isso. Eu vou por isso. Daí você! Aperte! Você foi? Eu vou por isso. Muita porta... Eu quero por isso. É o que eu ouvi falar algumas vezes. Você não achou muito, se eu não achou? Eu não achou. Mas, eu nem pensei que o que o seu pai não estava se achando, não? Eu não sei, mas o seu pai não achou. Você não achou que o seu pai não estava se achando. É... é um... é um... é... Sim. Eu vou descer o mundo da paz. Você vai ser um grande homem, não? Eu... 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 Eu entendi. Não... Não... Não! 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 Ahn! O quê? O que? serious! Você podia ter agarrado ele. Agarrou, mas quando não tivesse no chão, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não... Vamos lá. Eu não me ac mentirei. Se não me derrude,�droprei! Não! 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 É engraçado que os caras são maguinhos, né? Se tu parar pra perceber... É tudo maguinho mesmo. É tudo maguinho mesmo. É tudo maguinho mesmo. Por exemplo, você é um homem que é um maluco. É um homem que não gosta de lutar contra o pai. É um homem que gosta de lutar contra o pai. É isso aí... É... É um poder de um grande progresso que eu tinha começado a fazer alguma coisa. É porque... Então... Não, não, não... Não, não... Eu me lembro de você e como eu queria ter... Mas que eu... 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 Obrigado por assistir! Hã? 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 H Vai! Vai! VH. 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 Não, não. Não, não. Não, não, eu não vou atacar. Não. Não. Pagami, nele! Mas estou bem. Na verdade, não tem um cara pra viver. O que você fez? Aqui! Tudo bem. Não, por que você quer me afetar? Talvez você tenha me afetado por mim. Por que você ia afetar? Então, por que você ainda mais? não soca mais a gente tem muito tipo de quebrador de combo aqui nesse jogo sempre no último ah deu deu mas não deu tchau nossa decisão inteligente aí é aí é uma sequência absurda de decisão inteligente reversa o 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 que é isso? Eu vou destruir o que é o principal objetivo! Então... Então... ... ... ... ... ... ... Intet evenings... ... ... ... ... ... ... ... ... Eu não recomendo que nem eu acabei de fazer. Eu não me lembro. Abaixou-me, tá? É isso, eu não posso. Ufa! E aí? Vá! Ah! 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 Tchau! Tchau! Tá ligado! Tchau! 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 Eu vou dar um... Eu vou dar um... Tchau! 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 Espera! Você faz! Ok! Tcharam! 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 Sim, eu não posso. Está muito bom. Makan, Kouso. Um, Lá. Um, Lá. Ah, Kouso. Um, Lá. Um, Lá. E aí, um, Lá. Um, Lá. Um, Lá. Um, Lá. Ah, tá! O-riu! Uwa! D'a! Ficou! Hê! Bacana! Uwa! 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 Tch! Duu! Uwa! 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 Gatka! Uwa! Uwa! Tchau, tchau. O Piccolo sério é um deles fazendo fusão, aquela dancinha bizarra. O que é isso? Eu acho que é muito rápido. Gote, eu pedi a minha mãe. Sim. Então, todos nós. Se você morrer, se você morrer. Fiu! Jum! Ha! Pã pã pã! Gotex da! Jum! Jum! Eu já encontrei! Be... Vegeta! Vá! Vá! Vegeta... Vamos lá! Vá! 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 Vamos lá! Você se 거예요! Bem, imagina você! Vá! Você queira! Ele é o Super Begid! Vá! É! Vá! Tchau, tchau. Não! 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 Já bateu, mano! Deixei você bater um pouquinho só para falar aqui no jogo! Vá! 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 Estava com medo! Vá! Vá! Não 되는데, se você poderá cutter! Vá! Se eu garantizou essa você do é o dinheiro! Tinho para parar! Vol Gregory! Eu já tenho! Quem é bom! Tá secretamente esfoiar? Já até a hora de esperar para tirar para errar para sua financiera! Feche! Cacete! Eu não sabia que ia ser pelão! Bom, vamos lá. Vamos lá. Sim. Vamos lá. JAN KEN! JAN KEN! Isso é uma coisa de um maluco. Eu acho que sei que não é o que eu deveria ser um maluco para você. Se você não me torna a minha vida, você não pode ganhar a minha vida? Você não vai lutar para lutar! Para você não perder. Você vai querer me dar a cabeça. Eu gosto muito de lutar e sou uma pessoa優íssima. Não, eu estou lutar. Você é um cara incrível. Qualquer coisa. Mas você pode lutar. Eu vou lutar com os dois, né? 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 Eu vou lutar com os dois... Eu vou lutar com os dois... Ah! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 o vídeo aqui, e é isso, mano, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido o videozinho, se curtiu ele deixa um like aí, e é nóis, mano, é nóis.